Olá, aqui é a Kerlin e eu já estou aqui com o Filmora aberto porque hoje é dia de tutorial de edição de vídeo. Gente, se tem algo que eu estou esperando muito, com muita ansiedade no Filmora, são as legendas automáticas. Eu até comentei aí em alguns vídeos que eu fiz tutorial de Filmora aqui, né, que eu gostaria muito de ver logo por aqui, legenda automática. E enfim, chegou o dia então em que houve essa bela atualização do Filmora, incluindo as legendas automáticas, né? Então já vou atualizar aqui rapidamente o meu Filmora e em seguida vamos testar as legendas automáticas. Gente, só lembrando que esse vídeo não é patrocinado, tá? Vocês sabem, eu faço vários vídeos patrocinados para o Filmora aqui no canal, né? Porque inclusive, como vocês sabem, eu dou o curso de Filmora aqui no canal gratuito porque é patrocinado pela própria Wondershare, né? Mas esse vídeo específico não é patrocinado, tá? Vamos aí testar juntos, vamos ver como que ficou. E agora estou abrindo, então, pela primeira vez aqui a versão 11.3, junto com você. Já vi que tem uma bolinha vermelha aqui em efeitos, né? Sinal que tem novidades aqui, vamos clicar em efeitos, então, para ver. Nós temos aqui efeitos novos, aqui como visualizador de áudio, mas isso a gente vai ver mais pra frente, né? Em outro vídeo. Agora, o que eu quero testar mesmo hoje são as legendas automáticas e vamos descobrir, então, onde ficam essas legendas automáticas, gente. Para começar, então, eu vou jogar um vídeo aqui dentro do meu projeto, tá? Vamos lá, vou colocar um vídeo qualquer aqui. Vou pegar um que eu já editei mesmo, porque aí já está pronto, né? Não preciso fazer corte nenhum. Vou adicionar a minha linha do tempo. Adicionei a linha do tempo. E agora vamos testar as legendas, que eu estou bem curiosa. Então, vamos lá. Eu percebi que surgiram, então, alguns botões novos aqui, né? Logo acima da minha linha do tempo. E os botões são esses dois aqui, ó. Fala para texto, que é a conversão automática de arquivos de vídeo e áudio para arquivos de legendas, SRT. E o outro é texto para fala, conversão automática de texto em voz. Olha que legal, ele converte até mesmo texto para voz. Show, né, gente? Então, vamos lá. Eu estou com o meu vídeo aqui, ó. Vou colocar aqui no início e dar o play um pouquinho, só para você poder ouvir o vídeo, né? Me conta, você acredita que você está passando essa imagem de autoridade no assunto que você fala aí nos teus vídeos? Já deu para ouvir um pouquinho, né? E agora cliquei, então, aqui no arquivo. Gente, eu estou indo por intuição, tá? Porque é a primeira vez que eu estou usando. Cliquei aqui, então, no meu vídeo e vou clicar em fala para texto. E vamos lá, vamos ver o que ele vai me trazer aqui. Idioma do áudio a ser transcrito. Então, português, né? Aqui certinho, português do Brasil. Selecione o arquivo a ser convertido. Clipe selecionado ou toda a sequência da linha do tempo. Ah, que legal. Então, se eu tiver um corte, ele vai converter somente um trecho, né? Muito legal, então. Bom, aqui eu posso colocar como clipe selecionado, que eu já estou com o vídeo inteiro selecionado. Mas, pela lógica, então, se eu tivesse cortes aqui e selecionasse apenas um trecho, ele faria a transcrição aí de somente um trecho ou selecionando toda a sequência da linha do tempo. Aí, ele faria a transcrição de toda a sequência da linha do tempo, né? Aqui, tanto faz, né? Porque o meu vídeo, então, está ocupando a linha toda. E ele tem 4 minutos e 50, 4 e 40, aproximadamente, aqui no meu vídeo. Vamos lá, as transcrições são automaticamente ajustadas para a linha do tempo. Ok, então, vamos ver. Já está transcrevendo aí, transcodificando. Está bem rápido, olha só. Achei que ia demorar bastante. Agora, ele está enviando. 90%, 1%. E aqui, gente, apareceu um aviso, olha só. Tempo restante, 30 minutos, compre mais. Deixa eu clicar aqui para a gente ver o que é isso. Vamos descobrir já, né? Ah, então, olha só. Ele é um plano pago. Então, a gente ganhou 30 minutos, tá? Para utilizar aí, para converter, então, a minha fala para texto, para criar as legendas, tá? E aí, se eu quiser continuar usando, eu preciso comprar mais horas. Então, ele custa aqui, ó, 24 reais e 99 centavos para uma hora, né? 24 reais e 99 centavos por mês para uma hora. Ou 99 reais e 99 centavos por mês para cinco horas. Ou, então, 149 reais e 99 centavos por mês para 10 horas. Bom, nesse caso aí, você precisa pensar, né? O que vale mais a pena para você. Qual é a sua real necessidade de fazer legendas, né? Se você realmente precisa fazer as legendas. E também, verificar quanto de tempo de vídeo aí que te atende. Claro, gente, que aqui é muito importante, como ele deu a opção aqui, ó, de fazer já no corte do vídeo, ou então, na linha do tempo inteira, é muito importante ou você já fazer, então, nos cortes, ou se você for fazer já no vídeo inteiro, que esse vídeo já esteja editado para ser o mais econômico possível, né? Bom, vamos fechar aqui agora e vamos ver como que ficou, né? Porque ele já terminou, terminou bem rapidinho ali, inclusive. Vou dar um home aqui para a gente começar do início e vamos lá. Me conta, você acredita que você está passando essa imagem de autoridade no assunto que você fala aí nos teus vídeos? Você está conseguindo transmitir para quem te assiste a ideia de que você... Aqui ele teve, então, um errinho, ó. Para quem te assiste a ideia, ele escreveu para quem teve a ideia, né? Vou voltar um pouquinho. E para quem te assiste a ideia de que você é um bom profissional da área, que você realmente entende do assunto que você fala? A tua imagem, aquilo que está aparecendo no teu vídeo, está demonstrando isso? Olá, aqui é a Carolyn e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre vídeo autoridade. Bom, em 2016, eu... Bom, gente, então, aqui, ó, já deu para perceber que ele não vai fazer a pontuação, né? Então, aqui, por exemplo, eu estava falando, vou conversar um pouquinho com você sobre vídeo autoridade. O que eu colocaria? Eu colocaria um ponto aqui e depois letra maiúscula e assim por diante. Então, a gente já percebe que precisa a gente fazer essa correção manual aí da pontuação, tá? Vou tentar abrir aqui, vamos ver quais as opções que ele me dá de edição. Ó, olha só que legal. Dei dois cliques e ele me permite editar isso. Então, eu posso tranquilamente vir aqui, ó, fazer um ponto aqui e letra maiúscula aqui. Por exemplo, aqui a mesma coisa, onde eu disse olá, está demonstrando isso. Então, eu fiz uma pergunta, vou colocar um ponto de interrogação. E aí, eu colocaria, então, um pouquinho depois ainda essa legenda. E aqui seria olá, aqui é a Kerlin, né? Bom, não vou corrigir tudo agora, né? Mas, pelo jeito, ele fez, sim, uma legenda bem ok, né? Com alguns errinhos aí, que é bem natural. Já usei outros softwares aí de legenda automática que tinham bem mais erros do que esse me trouxe aqui em 25, 30 segundos de vídeo, tá? Obviamente que eu não vou deixar tocar o vídeo inteiro aqui agora, porque senão ficaria muito longo, né? Mas vou assistir ele inteiro e te falar aí o que eu achei também. Vamos ver aqui se dá para trocar aqui o texto, né? A fonte, as cores, vamos analisar aqui, ó. Então, aqui são as legendas que eu posso alterar de acordo com o tempo, né? Clicando aqui em cada trecho eu posso alterar. Se eu quiser passar um trecho, ó, por exemplo, digamos que eu queira aqui no olá, ó. Vamos voltar aqui ao olá. Digamos que eu quero tirar esse olá aqui, a Kerlin, daqui e colocar ele em outro lugar. Então, eu vou dar um ctrl x aqui. Vou dar o play. Olá, aqui é a Kerlin. E eu quero, junto com esse aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Olá, aqui é a Kerlin. Vou acertar o meu nome, claro, né? E aí, vamos ver se ficou melhor. Olá, aqui é a Kerlin. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre... Ele demorou um pouquinho para entrar, tá? Onde eu falei olá aqui, a Kerlin. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar esse tempo aqui. Olha só que legal. Dá para a gente alterar o tempo, sim. E aqui a gente até entende que ele se perdeu um pouquinho por causa da vinheta aqui que teve, né? Então, eu vou dar esse desconto aqui, tá? Olá, aqui é a Kerlin. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você. Aqui, gente, claro, não deu para ver direito porque também estava passando uma Lower Third ali na frente, né? Então, esse é um vídeo que eu peguei já editado, mas quando você for fazer a edição do seu vídeo, se você for por legenda, já é importante você pensar nisso, tá? Onde que vai ficar essa legenda? Aqui, só para a gente poder ver esse trecho, eu vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo mesmo, tá? Só para a gente poder visualizar melhor. Agora, vamos ver aqui se dá para a gente personalizar essa legenda e vamos ver como que a gente consegue personalizar e tal. Olha só. Então, dá para fazer alguma animação aqui, né? E o que eu mais queria saber é se dá para trocar a fonte, a cor da legenda, etc., né? E pelo jeito dá sim. Olha só, vamos testar aqui colocando amarela, legenda amarela. Vamos deixar aquele padrãozinho de cinema mais antigo, que é amarelo e a borda, né? Preta. Olha que legal. Dá para colocar, então, aqui uma borda, aumentar a espessura, né? Da borda também, ó. Deixar ela mais espessa ou menos, né? Vou colocar aqui mais ou menos em três, ó. Vamos ver se dá para aumentar aqui o tamanho da fonte também, que eu estou bem curiosa. Ó, dá para colocar sombra também, ó. Ali ele colocou uma sombra verde, né? Posso trocar a sombra, a cor da... Posso trocar a cor da sombra, obviamente, né? Olha só. Mas vou deixar sem sombra agora. E aqui eu consigo, assim, mudar a fonte, ó. Que show, muito legal. Consigo mudar a fonte. Consigo trocar o tamanho também, ó. Se eu quiser maior. Bem legal. Quando eu faço uma alteração, então, eu posso selecionar aqui, ó, aplicar a tudo. Então, legal. Eu posso também, então, deixar em algum determinado trecho uma legenda um pouco diferente e aí não aplicar a tudo, se eu quiser em um trecho específico, ela com algumas alterações diferentes, né? Bacana. E eu posso também salvar como personalizado o modelo que eu criar aqui para poder utilizar esse modelo depois. Show, né, gente? Gente, gostei, tá? Então, dá para fazer alterações. Gostei. Pelo jeito, ele fez bem feitinho. Bom, vou assistir agora ele inteiro para falar para vocês, para dar para vocês o meu feedback final. Bom, gente, assisti aqui o vídeo inteiro. E o que eu achei? Eu achei que está bacana, assim, a legenda. Ele tem poucos erros, não são muitos erros, tá? Então, está bem ok. Dá para alterar a legenda, dá para alterar a fonte, dá para alterar tudo o que eu preciso. É fácil de editar ali? Sim, é fácil de editar aqui também, né? Alterando o tempo aqui, tudo certinho. Se você, de repente, não é tão rápido em digitar, se você não se importa tanto com a pontuação, essas coisas, e vai corrigir poucas coisas, aí tudo bem, é legal você utilizar automática. Ou então, se você for utilizar a sua legenda, né, em muitos vídeos, em um volume grande de vídeos, talvez valha a pena também, né? Por enquanto, essa meia hora aqui que tem para mim, vou demorar até para utilizar toda essa meia hora, porque eu não coloco legenda em todos os meus vídeos, né? Aliás, é raro os vídeos que eu preciso colocar legenda, às vezes eu coloco legenda em vídeos de clientes. Então, é isso. Bom, espero que você tenha gostado do tutorial, e se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreve para aprender mais sobre gravação, edição, lives e muito mais. Um grande abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!